Pra decorar é uma loucura. Mas você tá curtindo? Cara, tô, porque eu tô enfrentando um desafio. Você ter que decorar um texto cheio de termos técnicos te faz entrar em contato com uma falta de habilidade mesmo com o vocabulário, sabe? O que a gente pode esperar de Vai na Fé? Pode esperar falando palavras difíceis. Mas é uma novela divertida, animada. É uma novela importante acima de tudo. Porque fala muito de racismo, fala muito de fé da maneira como as pessoas, como as fés hoje em dia, né? As diferentes fés conversam. E como elas não conversam, como a gente ataca pessoas que pensam diferente, que acreditam em outras coisas. É uma novela importante.